O leque de menor, profissão olheiro, as barcas aproximando, avisa os parceiro, profissão perigo, no crime atuante, avisa o vapor, pra mocosa o fragante, barcas camufladas com vários pau na goela, faróis apagados, sentido a favela, quem deve nessa hora, melhor se esconder, na frente da biqueira, toque de recolher, montado no motor, trezentas cilindradas, barulho de sirene, hum, duas barcas da albinote, não tem jeito, é, além do mais, uma fechou na frente, a outra parou atrás, com armas apontada em direção, meu peito já desceram, oprimindo, cê sabe, daquele jeito, e pra piorar, o meu nariz tava escorrendo, bonito tá cheirando, né, seu chulezento, polícia é o demônio, adoro uma pilantrage, vamos dar a letra, você tem passagem, quase que eu falei, mas na hora você amarela, passagem de quê, do eixo ayanguera, tá fazendo corre, né, seu maloqueiro, o tenente tinha o bafo, igual tava de chiqueiro, cadê o patrão, começa a caguetar, olha, qual que é, pra cima de muá, até parece que não sabe, né, seu verme imundo, convençou demais na favela, vira difunto, lixos, escrotos, vermes parasita, maldito o ladrão, que confia na polícia, de onde você vem, pra onde você vai, você é minha puta, ou você é meu pai, te devo explicação, se liga seu otário, é com o imposto da favela, que pagamos seu salário, tenho direito de ir e vir, a qualquer lugar, sou um pasto livre, polícia, eu quero voar, já tô liberado, até outra hora, calça de veludos, é bunda de fora, o crime não é doce, jão, não é açúcar, o fragante já era ladrão, subiu pra cuca, depois que o tambor roda, bichão, ninguém segura, só existe dois caminhos, prisão e sepultura, o crime não é doce, jão, não é açúcar, o fragante já era ladrão, subiu pra cuca, depois que o tambor roda, bichão, ninguém segura, só existe dois caminhos, prisão e sepultura, Olá, o moleque patrão acelerado, roupas de grife, carro equipado, moleque mata mais do que grupo de extermínio, trabalhar pra quê? Por um salário mínimo, aqui é favela, somos maloqueiro, tem que ter atitude pra ganhar dinheiro, uns vende maconha, outros cocaína, fazemos uns 5, 7, imposto de gasolina, os verme não tem vez, é, eu falo sério, quem gosta de polícia, é terra de cemitério, entramos pra ganhar, ninguém gosta de perder, vamos lá buscar a carga de LCD, homens de atitude, não joga conversa fora, está encomendado o caminhão da Coca-Cola, é parque Eldorado e conjunto Vera Cruz, desova, mete fogo na van da Souza Cruz, e a polícia passa mal, quando nos enfrenta, nós tem fuzil americano, tem ponto 40, e os irmãozinhos do Sepaigo e a CPP, já tem clientes pra Hilux e a Frontier, como um lutador na hora da revanche, locomotiva sem freio, segura avalanche, sem violência é o carai, nós é favela, cata logo a Dilma e corta os braços dela, e o Congresso Nacional também tá no jogo, cata esses verme, joga álcool e mete fogo, classe média do caralho, sistema opressor, nós vamos te esmagar como rolo compressor, chega de blá blá blá, de sexta economia, se o único que desfruta é a porra da burguesia, eu quero ver seu sangue escorrendo pelo esgoto, o rabo não vai mais, balança o cachorro, tribunal do crime, nós somos promotor, munição dum-dum, lota o tambor, favela você sabe, não admite, sanguessuga, assassino sanguinário, montado na garupa, cagueta safado, tem que ir pra vala, fita isolante, adulterando a placa, sem dó, sem massagem, soltei o porrete, minha cara mocosada, usando um capacete, o safado já caiu, se contorcendo, como a cascavel, bebendo o próprio veneno, na favela é normal, o chicote está lá, abre o olho, abre o olho, língua de tamanduá, tô saindo fora, vai tampar de viatura, já catei, já mocosei, o que tava na sua cintura. O crime não é doce, chão, não é açúcar, o fracante já era ladrão, subiu pra cuca, depois que o tambor roda, bichão, ninguém segura, só existe dois caminhos, prisão e sepultura. O crime não é doce, chão, não é açúcar, o fracante já era ladrão, subiu pra cuca, depois que o tambor roda, bichão, ninguém segura, só existe dois caminhos, prisão e sepultura. O crime não é doce, chão, não é mais com quem você. Obrigado.